Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos, com mais um vídeo de Fortnite, e agora nesse vídeo eu vou estar comentando algumas novidades, né, vazamentos da atualização 22.30 que acabou de ser lançada, e pra começar eu já quero mostrar então as três skins de parceria, né, que tinham sido vazadas ontem e tudo mais, e manos, infelizmente não tem nada a ver com Halloween, é como eu tava imaginando, nada a ver com Stranger Things, então agora eu nunca mais vou falar sobre isso, tá ligado, oficialmente terminou a época de Halloween, mas enfim, né, pelo menos pela parte boa são skins de Star Wars, sei que tem muitos fãs aí, tava esperando o lançamento da skin do Luke, e ele não vai chegar sozinho, né, como dá pra ver, vai ter além dele a Leia e o Han Solo, beleza? Tem o trailer de Star Wars passando aí na gameplay de fundo, não vou estar colocando com som, né, porque tem a música do Star Wars, e eu vou tomar aquele copyright nervoso, mas enfim, né, já foi vazado também as imagens dos pacotes, como dá pra ver, né, o Luke ali vai ter mochila, picareta, né, as a Delta e tudo mais, vai ter também, né, o pacote do Han Solo da Leia, então o meu palpite é que vai ter o pacote com as três skins pra gente comprar, e também o pacote com o Han Solo e a Leia, e o Luke acho que vai ter, ser só vendido separado, tá ligado, alguma coisa assim, ou com as outras duas junto, porque não foi vazado nenhuma imagem do Luke com o Han Solo, por exemplo, ou do Luke da Leia, só do casalzinho ali, né, então acho que vai ter um pacote separado pra eles, mas enfim, a gente pode ver que o R2, ele é uma mochila, né, muita gente tá esperando que isso fosse acontecer, então, né, tá aí uma notícia boa, né, R2 vai ser um item no jogo, e também, né, claro, né, os itens do Star Wars vão estar voltando, pelo jeito, por uma semana no jogo, vai ter a semana aí do Star Wars, o Darth Vader, né, vai voltar no mapa também, sendo um chefe, a gente vai poder encontrar, né, sábado de luz pelo mapa, né, o rifle e tudo mais, além disso, né, também vai ter o lançamento de uma fenda do Fel Velho com itens do Star Wars, tá ligado, que vai ser basicamente a mesma coisa, só, né, muda ali um pouco o design, enfim, né, já foi vazado que as skins vão estar disponíveis na loja agora mesmo, né, quando os servidores ficarem online, então, se você tá afim de comprar, já entra no jogo, né, que você vai se deparar com as skins na loja, beleza? Continuando aqui o assunto de skins, né, claro que outras foram vazadas também, a gente pode ver, né, essa aí skin masculina, eu vou estar mostrando a imagem dos pacotes das skins, porque fica um pouco melhor, né, mostra aí o corpo inteiro, tá ligado, do personagem, a gente pode ver se skin masculina vai ser da raridade épica, tá, então vai estar custando 1.500 bucks, mas também vai ter o pacote, né, inteiro pra você comprar com aquele desconto, a gente pode ver que além do personagem tem também ali mochila, picareta e envelopamento do conjunto. Essa skin aí, manos, vai fazer parte de um pacote, né, que vai ter aquela parada de você upar, né, aí o seu nível rapidamente, então vai ser um pacote por dinheiro real, acredito eu, enfim, a gente pode ver além da skin, é com dois estilos, mochila, envelopamento, picareta também, ficou bem legal esse pacote, essas duas skins aí também são da raridade épica, então cada uma vai estar custando 1.500 e vai ter a chance de você comprar também o pacote completo ali com as duas skins, vai ter também duas mochilas, envelopamento e picareta do conjunto. E pra fechar aqui, manos, também tem outro pacote, né, com duas skins, uma masculina e uma feminina, que são as skins do FNCS. Olhem só o robô do FNCS, ficou muito louco, né, eu não sei dizer se eu achei legal ou feio, só ficou louco, né, esse sistema de cores aí no robô, na minha opinião, tem também ali, né, a personagem feminina e cada skin aí, que nesse pacote vai estar custando 800 e-bucks, né, são skins bem mais simples, mas você também, né, vai poder comprar o pacote inteiro, que tem ali aquelas da Delta do FNCS e pra mim é o melhor item do conjunto, né, o tubarão ali ficou muito louco, tem mochila, tem música do lobby, então tá aí, né, mais um pacote que vai estar chegando nas próximas semanas na loja, beleza, manos? E é o seguinte, né, outra parada com relação à skin é que a mensageira vai estar sendo liberada e a gente pode ver, né, um outro estilo dela aí, manos, olhem só esse estilo aí, pra mim ficou bem melhor que o estilo original, ficou bem insano, né, um sistema de cores bem diferente aí, na minha opinião, pelo menos. Enfim, né, se você já curtiu a mensageira, já estava esperando pra liberar ela na conta, vai ter essa versão, né, bem maneira aí para você estar liberando também. E agora, manos, eu quero falar a respeito de um item que, pelo jeito, vai estar sendo lançado hoje, se não for hoje, vai ser na semana que vem, mas acho que vai ser hoje mesmo, tá, que é uma espécie de rádio que você chama um drop aéreo. Olhem só que interessante, né, muitos jogos tem isso, inclusive, então se você encontrar esse item, que eu não sei se a gente vai encontrar em baú normalmente, alguma coisa assim, acho que vai ser um pouco mais raro, né, porque é muito bom, aparentemente, você vai poder chamar, né, um drop onde você está, ou talvez até numa localização específica. Eu não sei nem se esse drop vai estar mostrando no mapa também dos seus oponentes, né, enfim, a gente não sabe tantos detalhes do item, mas o que foi vazado também é essa imagem aqui de um drop exclusivo de item de cura e um drop de veículo, exatamente, um drop de veículo. Qual que é o sentido? Nenhum, tá ligado? E o que todo mundo está falando é que esses dois drops, né, são exclusivos desse item, né, porque não vai ter esses drops chegando nas partidas normais, né, vai continuar só o drop normal de boa, né, não vai ter drop de veículo caindo no mapa, só através desse item aí, tá ligado? E eu não sei se esse item vai estar chamando o drop normal também, ou se ele só vai ter a opção de chamar drop de cura ou veículo. Eu acho, né, que a gente vai poder chamar o drop normal também, né, mas enfim, tá aí uma novidade bem interessante, na minha opinião, só o drop de veículo eu achei meio desnecessário, tá ligado? Tipo você chamar um drop que vai cair um veículo, convenhamos, não é nem um pouco difícil a gente encontrar um veículo na partida, então não sei se isso vai ser muito útil, o drop já de item de cura, achei bem interessante mesmo, né, mas enfim, tá aí uma novidade bem interessante, tá ligado? Como eu falei, não sei se o item vai estar sendo lançado hoje ou semana que vem, mas eu acho que vai ser hoje, né, vamos ver como é que vai ser, acredito que vai ser uma gameplay bem interessante, bem diferenciada, né, já tem alguns jogos, muita gente pedia isso já no Fortnite há um certo tempo, vamos ver se vai ser legal aí nas gameplays. E uma notícia muito boa, mas é que hoje vai estar sendo liberado oficialmente, então, né, skin do abóbora cromado, quer dizer, né, as missões vão estar sendo liberadas hoje, acho difícil, né, o pessoal pegar hoje mesmo, né, mas enfim, né, uma coisa que muita gente tava pedindo, e de acordo com vazamentos, vai ficar, né, as missões disponíveis no jogo até o dia 1º de janeiro do ano que vem, ou seja, vai durar exatamente dois meses, né, eu falei pra vocês ficarem tranquilos em relação a isso, e pelo jeito, né, então as missões são exatamente aquelas que tinham sido vazadas, tá, que você precisa upar níveis para estar pegando os itens. A gente pode ver, né, que a melhor recompensa que é skin, você tem que pegar 50 níveis, e como são dois meses, vai ter lançamento de temporada ali no meio, não vai ser tão complicado assim, tá ligado? Então, né, tá aí, né, só uma notícia interessante, né, também vai ter pra você liberar a tela de carregamento e a mochila aí, né, com alguns níveis upados também, né, que vai ser bem mais fácil, mas enfim, né, a recompensa final que é skin é para você upar 50 níveis, então se você ainda tava pedindo bastante isso, né, enfim, hoje vai estar sendo liberado oficialmente aí no jogo. E pra finalizar, mano, só comentando uma novidade bem interessante do modo criativo, né, que chega hoje, que foi anunciado, né, nessa madrugada, um pouquinho antes da atualização. Olhem só que a partir dessa atualização aqui, o mapa com a ilha inteira do Battle Royale estará disponível no modo criativo para criações. Você surgirá na ilha em uma plataforma flutuante, no qual terá todos os quatro dispositivos especiais acima, tá, no caso, esses dispositivos aí, que a gente vai poder, né, fazer o mapa inteiro do Battle Royale, né, inclusive, com relação ali à tempestade e tudo mais. Olhem só, mano, a galeria, vocês podem ver, né, que vai ter muita coisa aí, né, pra ser colocado, né, a ilha principal, né, todas as paradas aí que envolvem a ilha do jogo também. Isso aqui é muito interessante, né, a gente sabe que o modo criativo 2.0 vai estar chegando, né, final do ano, possivelmente, e muita gente tá comentando, né, que já vai ser possível, talvez, a gente fazer, né, mapas antigos aí do jogo, né, fazer uma transição de mapa no modo criativo, aquela coisa muito louca, né, da gente fazer, tipo, uma viagem no tempo aí no Fortnite. Enfim, né, Epic Games tá trabalhando bastante no modo criativo, tem uma parada bem interessante, né, se você gosta de criar mapas e tudo mais, pra você aproveitar, né, em tudo, a gente pode fazer agora a ilha do jogo, basicamente, no modo criativo. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos vazamentos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, nas skins que estarão chegando na loja, se você curtiu alguma delas, já preparar os e-books na conta, e também no comentário que você acha do item ali, o radiozinho, né, que chama o Drop Aero, eu achei bem interessante, vamos ver, né, se na prática vai ser legal ou não. Então é isso, mano, se você gostou, likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!